Oi, gente! Tudo bem? Voltando aqui pra fazer a prova de pagamento do aplicativo Wish, tá? Eu me perdoa, gente, mas na hora que eu fui transferir pra minha conta, eu acabei esquecendo de gravar. Eu tava tão animada, tava tão ansiosa que eu acabei esquecendo de gravar. Mas eu tenho um print da tela, onde eu tinha um montante de 270 reais, tá? Desses dias. E aí, agora, ó, como eu fiz a retirada, ficou 10 reais e 60 centavos, tá bom? Mas agora a gente vai aqui, ó, vou puxar aqui pra vocês, ó. Olha lá, ó, Pix recebido com sucesso. Eu tirei 220 reais, tá, gente? Tirei 220 reais. Então, ó, Pix recebido com sucesso, Banco Bradesco, no nome da pessoa, né, o responsável, tá aqui, ó. Vou tentar abrir aqui pra ver o que acontece. Pera aí, eu nunca abri por aqui, ó. Ah, pera aí. Pera um pouquinho aqui. Olha lá o meu saldo, gente, 224, né? Eu tirei 220, mas eu tenho 224 porque eu tinha 4 reais perdido lá na conta, tá bom? Então, ficou 224 reais. Agora, eu vou puxar o saldo pra vocês aqui, ó. Pera aí. Aqui, gente, saldo disponível, ó lá, saldo total 224 porque eu já tinha 4 reais na minha conta, tá? Então, eles transferiram 220 reais, que foi o que eu tirei lá do aplicativo. Então, assim, tá pagando, tá aqui a prova de pagamento, beleza? Então, vamos aproveitar, vamos se inscrever aí, vamos baixar o aplicativo e se registrar através do meu link. E utilizando o meu código de referência aí, o meu código que eu vou deixar aqui pra vocês no box de informações também, junto com o link, tá bom? Então, vamos aproveitar, vamos ganhar dinheiro, meu povo, vamos cumprir as tarefas. Quem for de investir e quiser investir e puder investir, invista, mas eu não tô te pedindo pra investir, tá? Faça por sua conta e risco, mas o importante é vir aqui e provar que tá pagando, senão eu não estaria aqui, gente. Eu não colocaria aqui o meu nome, né? Esses tantos anos de YouTube por uma coisa que não está pagando. Por enquanto, está pagando, então vamos aproveitar enquanto tá de pé aí o negócio, né? A gente sabe, a gente já participou aqui de outros aplicativos que começaram pagando e depois sumiram, aquela coisa toda. Enquanto tá pagando, vamos continuar, vamos cumprir tarefa, vamos ganhar dindim, vamos ganhar aí um troquinho, porque a vida tá tão difícil, né, meu povo? Então, vamos que vamos. Enquanto estiver pagando, eu vou estar aqui falando dele pra vocês, tá bom? Enquanto estiver tudo certinho, eu vou estar aqui falando dele pra vocês, tá bom? Então, é isso, meu povo. Link e código de referência, né, pra vocês colocarem lá. Vai estar aqui no box de informações, o WISH, por enquanto tudo certo. O WISH, por enquanto, tá pagando e tá pagando certinho. Caiu no mesmo dia, tá, gente? Coisa assim de menos de uma hora já havia caído na minha conta o PIX, beleza? Mas o prazo é de um, o prazo total é de um a dois dias. Ficamos sabendo disso, tá bom? E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.